Estou aqui com o Cleiton Silva, técnico do Abelhas. É uma vitória bastante importante, pois a gente merecia, estava precisando dessa vitória para continuar sonhando com o título. Foi uma vitória bastante difícil, complicada, uma vitória no último minuto. Agora é trabalhar durante a semana e consertar os erros para o domingo a gente possa vir e fazer um grande jogo. Vocês tinham três pontos e com a vitória foi a seis, ou seja, foi uma importante vitória. Sim, é uma importante vitória. Com os três pontos a gente continua sonhando com o título, que é o principal objetivo da gente. Tá certo. E aí dependendo do resultado de Skillhead e Teresina, vocês podem ficar aí na segunda colocação? Sim, dependendo do resultado aí, a gente pode ir para o mata-mata com o Teresina no domingo.